O Corinthians tem o Flex Torres, o Martínez, o Vasco tem o Jean Davi, o Chileno e o Puma. São convocados. A questão da reclamação do Corinthians e do Vasco, eu acho que são dois pontos e eu acho que são absolutamente importantes que a gente debate. Primeiro, eles sofreram na última data FIFA. Jogaram na quarta-feira após a data FIFA. Com os seus respectivos jogadores se apresentando no dia e não conseguindo jogar. O Corinthians disputava uma vaga na Neoquímica Arena e não teve os dois jogadores, por exemplo. O Vasco, embora não sejam titulares, também não pôde contar, até levou para o banco, o Puma entrou, bateu o pênalti e tal contra o Atlético Paranaense. Mas entraram em campo 24 horas depois da data FIFA. Então, tem uma questão de isonomia que precisa ser levada em conta. E eu entendo as reclamações de Flamengo e Atlético Mineiro também. O grande ponto dessa discussão toda é que, na origem do calendário, você jamais poderia marcar semifinais de Copa do Brasil dois dias ou três dias ou um dia depois de uma data FIFA. Porque a chance de... É imprevisível, né? A chance de você ter times com jogadores convocados nas semifinais da Copa do Brasil hoje é muito grande. As chances são muito grandes. Então, é absolutamente pertinente a reclamação de Vasco e Corinthians. Porque se a CBF primeiro consulta os dois clubes. Ó o Vasco, tem essa possibilidade de mexer aqui e tal. Você concorda? Não, não concordo. Corinthians, tem essa possibilidade de mexer. Você concorda? Não, não concordo. E aí, mesmo com os dois times não concordando, a CBF vai e muda. Então, a gente tem uma questão que os dois clubes têm razão em reclamar. Tanto o Augusto Mello, presidente do Corinthians, quanto o Pedrinho, já se manifestaram, né? E o Pedrinho gravou um vídeo, né? A gente vai rodar na sequência. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Abelar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do clube de regatas Vasco da Gama. O Pedrinho descama um pouquinho para a questão da rivalidade clubística ali, quando ele começa a falar de só falta o adversário escalar o árbitro. Mas, mesmo assim, mesmo esse desvio que ele toma está dentro do contexto que você tinha apontado antes. Se a data está marcada, você consulta os quatro clubes de cima e mudança. E se um diz que não quer, não é para mudar. Dois disseram que não quer. Essa notícia foi trazida pelo André Rizek, na Seleção, a partir de uma conversa com o presidente do Flamengo, eu imagino. Quinta-feira, que dia foi? Foi uma sugestão do Rodolfo Landim para a CBF, essa mudança. Tem um ponto que eu acho que é muito importante também a gente debater aqui. Claramente, o Flamengo está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, quando parte do Flamengo uma sugestão de troca, de você enfrentar o Fluminense, seu grande rival, com o time descaracterizado, para poder ter o time inteiro na Copa do Brasil no fim de semana. Já são dois jogos agora. Só que o Vasco não tem nada a ver com isso. O Vasco quer disputar o Campeonato Brasileiro com os titulares no domingo, porque o Vasco está brigando por alguma coisa que ele julga importante. E aí ele vai ter que talvez fazer um jogo, sem jogadores importantes, numa briga contra o rebaixamento. Então, a verdade é que o Flamengo e o Atlético também têm o seu direito de achar que precisam dos jogadores inteiros para jogar uma semifinal de uma competição tão importante que uma competição organizada pela CBF. Mas Flamengo e Atlético não precisariam... Quem está pedindo mudança agora, não precisaria ter apontado esse erro? Claro, claro, claro. Esse é o ponto da discussão. Claro, claro. O Flamengo não vai adivinhar se vai estar no seu final. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não vou criticar o direito de alguém reclamar. Quando se sente... Buscar o seu melhor. É, cabe ao Flamengo e ao Atlético buscar o que eles querem. Agora, quem tem que mediar essas questões é a CBF. E quando você tem dois clubes que não concordam, eu acho que tinha que parar e falar, não dá. Se o Vasco e o Corinthians tivessem aceitado, beleza. Tudo bem, como um acordo, todo mundo. Bom, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, com vitória importante do Santos, né? É, que reassume a liderança. Tem 53 pontos contra 51 do Novo Horizontino. Lógico que essa tabela também tem que ser olhada com os jogos que faltam para cada um, né? Hoje o Sport Mirassol completam o G4. O Santos venceu o Operário por 1 a 0. Está aí o gol. Uma vitória importante em casa, né? Onde o Santos não tinha conseguido vencer o próprio Novo Horizontino, né? E aí a torcida ficou na bronca. Dessa vez, ó, o Juliano faz aí o gol da vitória. E nessa partida, o Carilli não quis ir para a entrevista coletiva. E mandou o auxiliar no lugar. A impressão que para o Santos essa Série B está durando uns 5 anos, não está? Está, está. Nossa, cara. E com aquela cara de que vai subir, né? Vai subir, vai subir. Mas não vai subir com aquela folga que o torcedor esperou. Mas também não significa muito, né? Vamos combinar que aquela história dos quatro campeões segue para mim, né? Dos quatro campeões. Sim, sim. O Santos está a 53 pontos, desse que a gente está mostrando aí. Exato. Aliás, a 7 pontos. 53 contra 46 do Vila Nova, que empatou. E perdeu uma chance importante de se firmar no G4, né? Empatou com o Botafogo, com o gol saindo acima. Que lambança, né? É que está realmente arrastado para o Santos, né? E o fato de só jogar a Série B também, ficou fora de outras competições também. Então, isso vai trazendo uma angústia. Foi o ano todo, não é só agora, né? O ano todo, você mastigando isso, né? Mas vai subir. Vai subir, vai subir. Está com toda a cara de que vai subir. E por isso que parece que está demorando 5 anos para acabar isso para o Santos, né? É uma processão. É uma hora do cavalo, hein? Voltamos já com o Troca de Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.